I could sing of your love forever I could sing of your love forever Acaba de ser inaugurada aqui em Caratinga a Unidas Locadoras de Carro Ao meu lado, Rui Mar Tudo bem? Tô ótimo, Lucrece Um prazer receber você aqui Fiquei até surpreso, né? A Daniela planeja tanta surpresa para esse evento que trazer Unidas para a gente era um sonho e você estar junto com a gente Eu fico feliz com isso Nossa, gente O prazer é todo nosso Fala um pouquinho sobre a perspectiva Olha, eu já tinha uma procura enorme para a locação de veículos Então, me despertou um sonho Um sonho de concretizar o lado da Rui Car que já tem praticamente quase nove anos que a gente já tá no mercado e concretizou realizou esse sonho então agora é só trabalhar Conseguimos colocar inicialmente em 15 veículos zero quilômetro numa categoria bem elevada que a Unidas gosta de trabalhar Exige, ela é uma empresa como dizem os nossos colaboradores aí nossos amigos e parceiros é uma empresa multinacional não diz não é uma multinacional a National e a Alamo que tá junto com a gente e estou feliz com isso a gente veio pra ficar pra somar pra agregar valores à Caratinga Marcelo Reis A perspectiva aqui é bem boa primeiro pelos franqueados que a gente achou aqui parceiros realmente que são do estilo que a gente procura gente séria gente trabalhadora gente com princípios bons e segundo porque a Unidas tem crescido muito a gente tem aberto uma loja atrás da outra devemos chegar no fim do ano com 150 lojas Alexandre Silva gerente comercial de franquias fala pra gente um pouquinho sobre a expansão da Unidas locadora de carros Bom, nós estamos com o processo de expansão bem forte esse ano 2013 nós temos uma meta de abertura de 10 novas unidades estamos aqui em Caratinga inaugurando uma delas temos ainda este ano a unidade de Sinop e ainda a Altamira também no Pará e em 2014 nós temos um desafio ainda maior em 2014 serão 18 unidades a nossa meta já definida para 2014 são de 18 novas unidades que esperamos conseguir cumprir esse plano e expandir aí a cobertura no Brasil e em outros municípios Um beijo pro Programa Divas E hoje aqui nesta noite representando o Crede Leste Lúcio ele que é gerente financeiro fala um pouquinho pra gente sobre a perspectiva de estar trazendo aqui a Unidas locadora de carros Eu acho que o Rio Mar como um empresário empreendedor que é a capacidade dele acreditar de perceber e empreender um negócio desse tipo aqui na cidade acreditar na capacidade de geração de recurso da cidade e região Eu acho que a Unidas veio somar a marca Rui Mar e eu acho que a gente espera muito sucesso o que a gente espera do Rio Mar Desejamos sucesso pra Unidas sucesso pro Rio Mar Vocês estão assistindo Divas Gente, essa bonequinha Mariana filha do casal o Imar e também a Daniela ela que tá sempre fazendo propaganda aqui da empresa vejo você direto na TV Ai, muito obrigada Gente, você sempre gostou de falar de apresentar? Sim, eu sempre quis ser atriz eu até faço um curso no Casarão das Artes Com a Tia Bia que eu sei É, eu adoro a Tia Bia e eu sempre quis fazer propaganda aqui da loja do meu pai ele falou assim Você quer fazer a propaganda aqui da loja? Eu, aí com sete anos né eu disse assim Ai, eu quero pai Aí depois já começou e agora eu tô com onze anos eu faço desde hoje Então vamos fazer uma propaganda fala o texto pra mim Como qual? Vem pra Rui K e unidas Vocês estão assistindo Divas Aproveitando o espaço eu queria contar pra você e pro pessoal de casa uma novidade que é a clínica de estética perfeita aqui em Caratinga e é com muito orgulho que eu conto pra vocês porque a clínica é do meu irmão que é dermatologista o doutor Alfredo Grigorevski Neto juntamente com outra dermatologista que é a doutora Juliana então trabalho com dois profissionais muito bem conceituados e com a garantia que você que tá aí vai ser bem atendido né então assim fica aí a dica eu vou deixar o endereço fica na Olegario Maciel no centro da cidade no edifício Dalva Barbosa e fácil de encontrar e lá são encontrados diversos tratamentos gente fica aí a dica um beijo pra vocês e sucesso isso aí parabéns para Neto Juliana também é isso parabéns é isso aí